Por agora vou chamar a próxima convidada da noite. Ela tem uma década de carreira como jornalista. Atualmente continua a desenvolver e a dedicar-se à cultura africana. É uma autêntica autora de uma oficina cultural. Conosco, Moana África. Bem-vinda, bem-vinda, Moana. Quer dizer, bem-vinda não, que tu já és da casa. Estamos habituados a ver-te no Bem-vindos desde 2015. Sim. Começaste a rubrica em 2015. Certo. A oficina cultural dedicada à cultura africana. Também é um dimite aqui na TPA e também no canal Trace Brasil. E é com base nessa tua experiência que trazes um novo livro que se chama, por exemplo, O que a História Ainda Não Contou e que é uma belíssima ideia, que são factos desconhecidos de uma história que persiste em estar ausente dos manuais escolares em muitos países, como é o caso, por exemplo, neste livro de Angola. Para nos dar a conhecer a identidade, se cada um de nós precisamos de conhecer a nossa história? Certo. Por exemplo, é uma série de livros de apoio escolar e para toda a família, claro. Este primeiro livro da série, O que a História Ainda Não Contou, traz consigo mais de 100 temas curiosos sobre a África, resumidos, que são súmula ou são súmula do meu magazine de TV, que começou então a emitir aqui na RTP África, propriamente no programa Bem-Vindos. Porque notei que faltava, não só no canal, mas também no sistema de ensino dos vários países, a nossa real história. Se eu, em África, aprendo sobre a Revolução Industrial, aprendo sobre as guerras mundiais, aprendo sobre os descobrimentos, por que não darmos a conhecer a África, o mundo... E a riquíssima história milenar de cada país. Certo. Falarmos, por exemplo, que a África é o berço das civilizações, que a África é o berço da filosofia, que a África é o berço da matemática, que as universidades mais antigas do mundo encontram-se em África. Então é uma série de assuntos que precisamos dar a conhecer ao mundo. Então eu digo que quando me perguntam, Moana, este livro é dedicado aos africanos, eu digo claramente que não. É o mundo inteiro. Este livro é para o mundo, por isso já temos traduzido em alemão, em francês, em inglês e vamos traduzir em mais línguas. Certamente, e que chegue a mais destinos. Tu, através deste livro, fazes também uma ponte para aquilo que é a tua vida. Há aqui uma ponte com o Brasil, onde tu nasceste, tu nasceste no Rio de Janeiro. Sim, eu nasci no Rio de Janeiro e o Brasil é um dos países que mais deu-me força para lançar este livro. Primeiro, os conteúdos que eu apresentei no meu magazine de TV, que também foi emitido no Brasil, ou emite no Brasil, no canal Trace Brasil, começou a ser então transmitido nas aulas de História e não só como material de apoio escolar. Este de orgulho. Muito, muito orgulho. Começou no Brasil. Há bem pouco tempo apercebi-me que algumas escolas em Portugal também começaram a usar o mesmo conteúdo para passar às escolas e também algumas escolas privadas em Angola. Então, a ideia do livro é esta. Nós vamos distribuir este livro em várias escolas, não só da Angola, mas do mundo inteiro mesmo. Que maravilha. E a história, esta história que permanece muitas das vezes desconhecida e que salhar deixávamos-nos a todos mais ricos ao sabermos as nossas origens comuns enquanto seres humanos. Verdade. Se não sabemos de onde viemos, nunca saberemos para onde vamos. Certamente. Este é, de facto, o livro que sempre quiseste ter. É o livro que sempre quis ter, desde a terra e idade. Eu também, lá está, a ideia da minha mentalidade revolucionária quanto às questões relacionadas à verdadeira identidade africana e à real história da África partiu dos meus oito, nove anos, quando o meu pai ofereceu-me um livro sobre movimentos proféticos e mágicos em África e este livro acabou por moldar a minha mente ainda aos oito anos de idade. E no livro, por exemplo, o tema que mais chamou a minha atenção foi a história de Kim Pavita, uma mulher guerreira africana que foi morta com um filho, bebê, por preservar a sua religião de matriz africana, claro, e a sua cultura. Então, de lá para cá, eu mudei a consciência e fui, então, apregoando isso. Morreu para salvar quem ela era. Para salvar quem ela era. A sua verdadeira identidade. Moana, eu sei que não ficarás apenas pelas histórias, estás a preparar também um novo volume sobre línguas, uma riqueza cultural imensa, as diferentes línguas faladas por todo o continente africano. Em Moçambique são várias dezenas, por exemplo, e em Angola também há várias línguas faladas. Imagino que seja um trabalho de recolha muito exaustivo e também muito trabalhoso. Deixa-me falar antes deste. Este livro não é de história. Neste livro encontramos matemática, filosofia, encontramos de tudo um pouco. É um livro que resume a África no seu todo. Daí está também o tema político. Este livro dava uma enciclopédia. É verdade. A verdade é essa. Eu escrevo na conclusão deste livro que esta não é uma Bíblia africana, mas que podia ser uma Bíblia africana. E o próximo, sobre as línguas? O próximo, sobre as línguas. Não trabalho sozinha, claro, porque não falo todas as línguas africanas. Na verdade, são mais de duas mil línguas em África. Seria muito difícil. Eu reuni uma série de jovens especialistas nas mais variadas línguas e o próximo livro já está escrito e vamos pegar nas principais línguas africanas e vamos lançar e compilámos num único livro. Vamos pegar também nas principais línguas da Angola, que são 11, e também temos um outro livro. E a ideia será explicar as regiões onde se fala cada uma das línguas? A ideia é ensinar, ensino básico e prático sobre essas línguas. Isso é fantástico. Esses manuais poderão também chegar às escolas e permitir essa maior coesão do ponto de vista cultural com o conhecimento das diferentes línguas. A ideia é mesmo passarmos esse conteúdo todo às escolas, porque eu acredito muito que falta na equação desenvolvimento da África as variáveis cultura e história. Então eu quero levar isso às escolas. Não são escolas em África, mas aqui em Portugal. Portugal ainda mostra uma certa resistência quanto a aceitar a real história da África, mas acredito que vamos lá chegar. Não é um problema português, acho que é um problema europeu. É europeu, sim. Eu falo de Portugal por termos uma grande conexão. Infelizmente é um problema transversal ao Ocidente, tentar não olhar para a riqueza da história do continente africano, que é tão diversa, tão plural e que tinha tantos ensinamentos para nos deixar a todos, se calhar para vivermos melhor. A África é a origem, então não tem como. Temos todos de aprender de onde viemos, então eu acho super necessários esses conteúdos. Parabéns Moana por este livro. Parabéns também pelo próximo que aí vem e parabéns sobretudo pelo teu espírito de iniciativa e de não baixares os braços. Precisamos mais Moanas, precisamos de mais livros como este. Obrigado por estares desta noite connosco. Obrigada, David, e obrigada a telespectadores.